Sol nasceu Vem brincar, traz um amigo teu E ao chegar, tu vais poder também Ensinar-me como se vai até à lua, Sésamo 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 Ai, Poupinhas, ainda bem que chegaste Ajudas-me aqui a procurar a tampa do tubo da cola, está bem? Não sei onde é que a puxo Então, Poupinhas, eu peço-te ajuda e tu vais-te sentar Vá lá, ajuda-me de presa, senão... Ai, senão esta cola ainda vai secar toda Bom, e depois? Olha, depois não posso consertar esta jarra da avó Chica Ai, há tantos dias que ela me anda a pedir Quando ao gosto tive tempo Então, Poupas, ajudas-me ou não? Bom, estou a pensar A pensar? Ai, a pensar, a pensar Primeiro achamos a tampa do tubo da cola E depois pensas, está bem? Não, 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 não Estás enganada Primeiro penso Depois acho Bom, foi assim que mencionou, Zé Maria Quando uma pessoa perde alguma coisa Põe-se a pensar onde esteve O que fez antes E depois acha E entretanto, a cola seca Ai, onde é que eu teria metido a malvada da tampa? Bom, já procuraste debaixo da mesa uma quantidade de vezes Pois foi Bom, já procuraste em cima da mesa Tu, quando chegaste, onde foste buscar a cola? Já a trazia comigo, Poupas Na mala? Não, na mão Bom, já viste se tens a tampa no bolso das calças? Esta calça não tem bolso E não lhes e beirinha da blusa? Não, não está Ai, Poupas, anda-me a ajudar a procurar, vá lá Estou a procurar Onde é que estava a jarra? A jarra estava ali naquela prateleira Na do meio Ai, na do meio Espera lá Olha a tampa da cola Pois foi Eu ia desatarrachar o tubo Desatarrachei, pusei-o em cima da mesa E depois fui buscar a jarra Mas para trazer a jarra Mais às a partida Deixei cá ficar a tampa Foi isso, foi Ai, Poupinhas Tu és o máximo O máximo? Achas? Acho O máximo dos máximos Quando voltares a perder alguma coisa, diz-me, está bem? Está bem O máximo dos máximos O máximo dos máximos Querida, Elfim O máximo Dos máximos Aberto Fechado Aberto Fechado Fim de tarde no charco A minha hora favorita Adoro ficar aqui sentado em sossego À escuta E um por um Começo a ouvir todos os pequenos sons à minha volta Ouviram? É o som da água A pingar de uma folha para uma poça Quanto mais tempo aqui fico Mais sons Eu ouço Quando eu escuto O silêncio À noitinha O que é que eu oiço? Pingos d'água Pingos No silêncio À noitinha Quando eu escuto O silêncio À noitinha O que é que eu oiço? Oiço grilos Grilos No silêncio À noitinha Eu oiço sapo Sempre a coaxar Olá sapinho Um mocho Toda noite a via Estou contente Por senti-lo Meus amigos Estou a ouvi-los Quando eu escuto O silêncio À noitinha Eu oiço a cotovia Com o céu cantar Canção bonita Quando eu me vou Quando eu me vou Deitar Quando eu escuto O silêncio À noitinha O que é que eu oiço? O que é que eu oiço? Pode-te a escutar Quando eu escuto O silêncio À noitinha O que é que eu oiço? O que é que eu oiço? Isto é o sossego Mais barulhento Que alguma vez ouvi Sou capaz de fazer Menos barulho Não veem que eu estava a cantar Boa procura Um chaco sossegado Umas calças Uma camisola Umas meias E aqui O que é que fica bem aqui? Uma tesoura Um regador Ou um casaco É isso É o casaco Vivo no Alentejo Chamo-me Joqui Eu vivo longe da vila Por isso vou de táxi Para a escola Assim nunca chego atrasado Basta a vila Basta a vila Estes são os meus colegas E eu gosto muito da minha professora Bom, vamos lá a ver No meu físico Tenho estado a estudar A formação de quê? A tarde na bicicleta É bom sentir o vento E fiz que vou voar Muito alto Ajudo o meu pai a tratar dos bois Minha irmã não sabe onde estou A minha mãe está a chamar Chega de brincadeira por hoje Letra O O Óculos Letra O Ovidos Letra O Ovelhas Letra O Olá, amigos Eu sou o professor Walter E hoje vou falar-lhes de Tudo o que é preciso saber Para se tomar um banho Eu sei tudo o que é preciso Sobre banhos Porque, sabem, tomo banho Todos os dias É muito importante tomar banho, amigos Porque, sabem, é assim que eu fico Com o pelo tão azul e limpo Que até brilha Ora, bem, sabem Há duas coisas Duas coisas De que vocês precisam para tomar banho Primeiro É preciso uma banheira Banheira é a coisa que não falta aqui mesmo à minha volta Vê, hein? Esta aqui é uma banheira A segunda coisa de que é preciso É um bocado desta coisa Que se chama Ai, ai Oh, Walter, como é que se chama? Ah, sabonete O sabonete cheira bem Essas duas coisas São o que é preciso para o banho Está bem? Agora Tudo o que tem a fazer É esfregar o sabonete Pelo corpo todo, assim Talvez seja melhor começar pelo Pelo pescoço, assim Esfrega, 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 esfrega Vê, está lavado Ou então, começar pela barriga Esfrega, 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 esfrega Muito bem Agora o nariz também, assim Esfrega só o nariz com o sabonete Ótimo Depois das bochechas Mas também podes lavar a cara na banheira Assim Não é bom? Podes lavar também o braço, assim Estão a ver? Esfrega o cotovelo O meu braço costuma ficar sujo aqui Aqui mesmo E agora Até o ombro, aqui É difícil deixar os meus ombros Porque Eu sou peludo demais Não sou muito forte Mas sou muito elegante E E Entra Muito bem, Walter Olá, mãe Bom dia Vejo que já estás pronto para o banho, querido Não, mãezinha querida Não estou pronto para o banho Já estou a tomar banho, mãezinha Vê como tenho banheira e sabonete Vê, vê Duas coisas indispensáveis para tomar um banho Mas, Gualterzinho Não sabes que não podes tomar banho de chapéu? Senão, molha-se Mas, mas como pode ficar molhado? É simples O chapéu fica todo molhado com a água Já vais ver Água? Sim, querido Água Pois Como eu dizia É muito simples Há três coisas de que precisamos para tomar um banhinho Estou tão atrapalhado Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não beach Ah, me hei de esquecer de ti. João, esquecido. Ah, estás aqui. Como é que tens passado, querida Clementina? Como é que estás? Esquecido. Estava combinado ires buscar-me a minha casa. Mas nem sequer sei onde é que moras. Ah, claro que sabes, esquecido. Mas esqueceste-te, como de costume. Ai, desculpa. O que é que nós tínhamos combinado de fazer hoje? Uma festa. Hoje é um dia especial. Ah, como é que eu me esqueci? É o aniversário do nosso casamento. Ah, esqueci-me. Esquecido? Nós não somos casados. Ai, pois não. Ai, esqueci-me. Eu sei que te esqueces de tudo, mas às vezes, João, esquecido. Fico muito triste com isso. É como se não. Se não, ligasses-me a minha tua Clementina. Mas Clementina, estás muito enganada. Olha, ouve só isto. Ouve, ouve. Eu vou dedicar-te a esta canção, minha querida, para mostrar como gosto de ti. Está bem? Ouve. Já não me lembro qual a tua rua. Não? E nem sequer o número. E é Capicua. Pois é. Minha cabeça anda sempre na lua. Mas não me esqueci que gosto de ti. É verdade, tininha. É verdade. Tens de acreditar em mim. As coisas que tu dizes. Oh, se eu lamento nunca me lembrar em que dia foi que te conheci. A minha cabeça anda sempre no ar. Oh, esquecido. Mas não me esqueci como gosto de ti. Oh, eu já nem me lembro do teu dia de anos, das nossas promessas e dos nossos planos. Tudo o que dissemos, já eu esqueci. Mas não me esqueci que gosto. Oh, eu gosto tanto, tico, mentina, de ti. Oh, esquecido. É a melhor prenda de anos que qualquer rapariga pode desejar. Anos. Agora me lembro porque é que eu tenho esta caixa aqui. Oh, deve ser a minha prenda. Não, não é isso. É uma festa. Oh, Clementina, muitos parabéns. Oh, oh, fiquei sem fala. Oh. 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 Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro. Cinco ursinhos num colchão, disse o mais pequeno então. Quem salta para o chão? Regularam cinco irmãos e cai um do colchão. Onde quatro estão agora, disse o mais pequeno então. Quem salta para o chão? Regularam outra vez, caiu outro do colchão. Onde ficaram só três, disse o mais pequeno então. Quem salta para o chão? E outra vez regularam, caiu mais um do colchão. Só dois ursos lá ficaram, disse o mais pequeno então. Quem salta para o chão? Quem salta para o chão? Regularam catracum, os dois caiu no chão. No colchão ficou só um, o pequeno disse então. Estou tão só. Entra em grão e sai moído. Moído e bem moído. Por isso se chama um moinho de café. Eu julgava que os moinhos tinham velas. Em todos. Esses são os moinhos de vento. Um moinho de vento? Não. Moinho de trigo, milho, centeio, cevada. Moinho de trigo, milho, centeio, cevada. Moinho de trigo, milho, centeio, cebada. Este, para moer, tem que se dar à manivela. Assim. Ah, você que deixe-me experimentar. Ah, vá, experimenta lá, vá. Muito bem, muito bem, pronto, já chega. Lá está. Como é que isto acontece lá dentro? Isto acontece lá dentro porque tem umas rodas dentadas, vê-se, olha. E as rodas, ao moverem-se, fazem moer o grão. Ah. Mas, espera aí. Têm aqui outro moinho, mais moderno. Que me deu aqui o mar. Olha. Há muitos mais moinhos de café. Todos diferentes deste, claro. Onde é que estão? Nas lojas. Ah, nas lojas. Mas este não tem manivela. Não, não, este trabalha a eletricidade. Vamos experimentar? Vamos. Espera aí, eu vou buscar aqui a extensão. Com cuidado. Sim, isto precisa ter muito cuidado. Vamos lá, 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 vamos lá. Sim, põe-se primeiro o café, agora fecha-se. Vê-se, 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 vê-se as pazas girarem lá dentro, olha, vê-se. Tudo sim, dá-lhe. Já está. Com isso, o tempo faz lembrar o madrinha. Quem é que tem moinho e não é moleiro? Come pãozinho e não é padeiro. Quem tem moinho sou eu. Ah, pois é. Ah, tenho moinho e não sou moleiro. Como pãozinho e não sou padeiro. Pois não. Faço cafezinho e não sou cafezeiro. Oh, realmente, poupa gente. Um cafezinho, um cafezinho, um cafezinho. Vamos fazer aqui, ó. Pronto, agora faz o cafezinho à noite. Ah, leitinho. Leitinho, vá. Hum, que bom. Ah, hum. Hã? Hum, não. Ah, oi, tam, mui. Pum, bum. Pum. Pum. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal